A formação em marketing digital foi muito importante para atualizar os conhecimentos na área do marketing. Sendo de uma experiência enriquecedora, o objetivo de participar nesta formação foi adquirir conhecimentos para depois poder apoiar os consultores, a minha equipe de consultores imobiliários. Um dia em cheio que tivemos aqui, onde aprendemos a estratégia, como implementar a estratégia e tudo isto penso que se vai refletir em muito o que eu posso criar do conteúdo e também a estratégia de marketing digital. Música